Sejam bem-vindos ao Criptocafé, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo que tenho uns grandessíssimos Kiko, Rikos e Fulcocas. Olá! Os grandessíssimos. Hoje somos só grandes Kiko. Acho que isso não é uma palavra já agora. Epá, mas eu estou a fazer uma evolução ao nosso português. É um super, super latino. Sim, super latino. Estão bom vocês? Tudo impecável, Cris. Oh, man, sempre inovar. Sempre inovar. Essa semaninha fizeram muitas cripto-atividades? Oh! Estão cheias de cripto-atividades. Um caralho, criptocafé. Eu fiz-te foi um cripto-jantar na segunda-feira. Não estava mal. Epá, estava muito bom. Estava muito bom. Fizemos um encontro do Kriptocafé. Se vocês não tiveram presentes, é porque não se inscreveram. Nós anunciámos isso no nosso canal de patronos. E quem quis participar, participou. Nomeadamente duas pessoas. Não, menos de 50%. Sim. A próxima vez podem se inscrever. O Kriptocafé. Que bom. Sá. Então, e cenas da semana? O que é que se passou esta semana? Ouvi dizer que há continuação nas cenas da FTX. Há continuação, mas não sei se há algo de novo. É essa a questão. Acho que é mais do mesmo. Eu ia-te perguntar, Ricos. Quanto é que já tiveste negativo no short? No meu short? Ui, mas o meu short já não tem grande coisa a ver com a FTX. Mas tem um bocadinho. Mas já não tem coisa. Quero só comparar. Quero só comparar. É que diz que é ficar lá ainda. Sim, sim. Ah, ok. Está bem. Mas já posso te dizer. Não tive assim nada de especial. Não tive assim nada de especial. Se bem, quer dizer, se formos mesmo ao bottom, tive para aí 60% ou 70%. Pois eu acho que não é a Caroline, mas é uma questão pertinente, não é? Tipo, só se fala do SAM. Não, pelo que está aqui a dizer. Segundo, uma fonte interna da FTX, que fez-me entrevista com a Bitcoin.com, a Caroline da Alameda, em maio estava com 1.300 milhões a negativos, em short. Não é em short, é em dívida. Em dívida. Exato. Foi o que lhe mal notícia. Quanto a margem dela na FTX tinha 1.3 bilhões. Não foi ela que foi vista em Nova Iorque? É a margem. Foi sim. Foi, foi, foi. É uma notícia. Sim. E há quem diga que ela está a fazer um acordo para lixar o SAM. É giro. Se há a única justificação para estar em Nova Iorque neste momento, mas pronto. Vamos ver o que é que sai daí. Sim, mas é tipo, isto chega ao fim e tudo depende do SAM apenas. Também, esse é o mais um bocado. Até agora nem depende de ninguém. Vamos ver. Sim, não, mas fala-se muito no SAM, não é? Mas lá está a dela. Então? Falava-se muito pouco. Até lá, agora para reaparecer, aparentemente. E de outros, não é aquilo. Não havia no senso, só duas pessoas. Pois é isso, a culpa de estar despartido. Não foi só uma pessoa a tratar de tudo. Acompanharam as entrevistas que o SAM teve a dar esta semana? Eu vi os spaces no Twitter. Acompanhei sim, vagamente. Não com mega atenção. O que é que achas da conversa que ele tem tido? Super dodgy. Super dodgy. Sim, eu não... É, sempre que perguntam alguma coisa, ele... Tenta desviar. Mas falando como meias verdades. E tenta sempre desviar. O cara nunca responde bem ao que estás a perguntar. Eu não sei porque é que ele está a dar estas entrevistas, me sou-me muito sincero, é muito estranho. Pá, porque ele, tipo, não tem nada a ganhar com isto. Ainda por cima, depois só vem com estas meias respostas. Acho que, tipo, não sei. Só se está a entrar a mais, pois. Até porque, depois, imagina, se ele for ao tribunal, está tudo gravado. Pois é, lá está. Tudo o que ele disser, neste momento, pode ser usado contra ele. Eu só vi um resumo de uma entrevista. Uma entrevista, não. Parece que o Afizil, um youtuber, andou atrás dele, nos spaces, e apanhou-o várias vezes. E era engraçado para fazer perguntas, ele passava um bocado, tinha que se ir embora, de repente. E aí, foi nesse que eu vi. É pá, mas isso aí já foi o que o Afizila a especular, porque eu estava lá nesse, e nessa altura, em que ele se foi embora, e aquilo foi literalmente, o Sam já estava há um quarto a dizer que tinha que ir embora. Sim, sim. Portanto, isso aí já é o Afizil a aproveitar. A exagerar, exato, aproveitar. Posso dizer uma coisa, que até pode ser controversial, mas eu não gosto nada desse gajo, desse Afizil, acho que o gajo é tipo, pá, tem pouco valor acrescentado. Porque a maior parte das coisas que ele identifica, tipo, é... Discordo completamente, mas acho que aqui teve... Acho que o gajo, tipo, imagina ele, é como tu ires bater no ceguinho, pá, atrás de coisas que já toda a gente está fazendo. Não, não, mas é que ele, neste caso não, mas ele em outros casos fala das cenas antes de muita gente falar. E muitas vezes com fundamento, tá vendo? Eu nunca vi isso acontecer. E não só. Pá, neste caso não, já há minutos. E adiciona a informação àqueles outros... Tem inside info às vezes, mas pronto, também não é nenhum... Nunca... Também não o vejo com regularidade, mas o pouco, às vezes, que eu peguei o gajo e vi... Não ponho o gajo num pedestal, como alguns põem, mas também dou-lhe algum crédito, porque ele realmente, pá, não sei... Olha, acho que há um gajo que é muito... Pá, não sei se recebe mais ou menos crédito e ele não faço ideia, mas que eu, pessoalmente, acho que faz um trabalho melhor. Que é o ZEC XBTC. Esse gajo eu gosto mais. Acho que faz um trabalho melhor. E atenção, nem tudo o que o gajo põe eu concordo, mas esse gajo faz uma investigação brutal. E isso é o único que acho que eu aconselho, sinceramente, desses que vai atrás de... Pá, scammers é isso. É o único que acho que eu aconselho, porque, tipo, o gajo publica tudo o que é transações na blockchain. Pá, tipo, vale bem a pena seguir esse gajo. Faz forensic no blockchain. Faz, faz. E esse gajo dá-lhe boia. Esse gajo é, tipo, é incrível. Quando foi agora às cenas do... Do BitBoy, ele foi logo dizer. Ele foi logo, bem, estás-te a fazer aí de Santinho e de Salvador da Pátria, mas tu és um dos piores. E depois, pá, postou todos os promos que o gajo fez de scammers. Pá, e são boas. São boas. Já, mas, por exemplo, nesse space, eu acho que, tipo, acho que as melhores perguntas que ainda havia, algumas foram do Kim.com, pá, que fez duas ou três em que ele nem sequer, tipo, lá está, mais uma vez foi à volta, nem sequer respondeu. E eram perguntas relativamente simples, agora não estou assim a lembrar, mas era uma, tipo, pá, basicamente para tentar desconstruir a questão de se eles davam os avos dos clientes ou não. Já é óbvio que estava ou não, já sabe 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 que estava ou não, mas o Sam ainda não, tipo, admitiu. Ele diz sempre, pá, perdemos oito bilhões, percebemos oito bilhões na outra conta, não sei o quê, mas não diz diretamente, né, que... Estava a usar os fundos, não é? Não, e lá está, e o Sam, claro, claro, e o Sam vejo que está relativamente preparado pela equipa, não sei, de PR ou de advogados ou de quê, que esteja, porque lá há merdas de que realmente não fala. Mas também para dizer, sim, mas para isto, pá, não sei, mas valia, está calado. Não valia, mas era não falar de tudo, exatamente, não sei, mas vai se enterrando. Pois, que tipo de redenção é que ele espera disto, né, porque ele continua a dizer, ah, porque eu quero ajudar as pessoas a recuperar o dinheiro, ah, foi isso, uma das perguntas foi essa, é do Kim.com, ele, ok, mas fala o plano, já existe um plano, tipo, há fundos, sei lá, não sei, não sei, tipo, mas eu quero ajudar as pessoas, não é, tipo, já, está bem. Com isto tudo, quem se está, não é safar, mas vá, sair das luzes é o Doquan, nunca mais ninguém se lembrou da Luna. Já. Agora, a nova cena é o FTX. Mas a ver, comparado com isto... Mas agora houve uma coisa do Doquan, houve uma, saiu uma... Já tem o passaporte invalidado. Não, 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 calma, 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 por acaso eu tenho que procurar esses tweets, para não estar a... O que eu vou dizer é, por acaso, era da Terra Labs, que alguém encontrou, alguém, alguém teve a fazer uma forensiczinha... Sim, sim, da Foundation, ok, que era... Exatamente, que era a Terra... LFG, que era o projeto abaixo. Exatamente. Ou seja, também no nome de qualquer coisa, estão a desconfiar que foi o que começou a despedir a ST. Exatamente, exatamente, exatamente. Mil milhões. Que era o mais expectável, não é? Que era o mais expectável, não é? Que era o mais expectável. Sim, exatamente. Lá está, alguém teve a fazer fora... Pá, deixa-me dar-vos aqui, deixa-me dizer aqui uma coisa, já agora uma nota, para os ouvintes. Obviamente, isso é a minha opinião pessoal e pura especulação, mas eu diria que em mais do 80% dos casos, quando há um DPEG, eu não vou dizer um DPEG, porque neste caso foi um DPEG, mas noutros casos pode ser simplesmente um rug pull, e essencialmente foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu. Tipo, muito raramente não é a founding team que está envolvida. Pá, portanto, quando estas coisas acontecem, tipo, diria que em grande maioria dos casos é quem está à frente do projeto que é responsável por isso. São eles a fazer isso, normalmente. Portanto. Lá está, mas a partir do momento que aquilo tem uma parte centralizada, o problema é sempre para quem está à frente. Por isso é que nós gostamos de projetos centralizados. Mas sim, lá está. Mas o que eu queria dizer não é só isso. Normalmente é quem vende os tokens inicialmente é tipo a equipa toda. Quem começa esse DPEG, normalmente, é quem está à frente. Ah, sim. São as maiores outras, normalmente. Portanto. Exato, lá está. Faz sentido, não é? Chegam àquela parte do projeto em que pensam assim. Pá, isto já não tem muito mais para dar. A gente já conseguiu puxar isto mais para cima e estiver até aí para baixo. Ao mais seguir agora, enquanto ainda está a valer alguma coisa. O cashout. Mais projetos assim. E portanto, projetos desse chanel. Vá que é um projeto desse chanel. Portanto, projetos desse chanel. Vocês lembram-se da MobileCoin? MobileCoin? É fácil. MobileCoin. O grande projeto que foi adaptado pelo Signal porque o Monero não era privado o suficiente. E neste momento acho que ainda está no Signal. Podem usar MobileCoin no Signal. Entretanto, parece que a MobileCoin estava listada na FTX. E na altura que aquilo começou a pampar, deu um salto rápido dos 6 dólares até aos 70 dólares. Nice. Houve alguém que tinha muito MobileCoin e fez um empréstimo. A dar a MobileCoin como colateral. E entretanto, da mesma forma que o MobileCoin foi dos 6 até aos 70, voltou aí dos 70 até aos 6. E a FTX ficou a arder com o colateral. Foi mais um prego para a FTX. Especula-se que com este empréstimo a FTX tenha perdido... Perdido. Perdido. Cerca de centenas de milhões de dólares. Não, mas repara. Eles que no fundo estavam a fazer esse esquema com a FTX. Como é que eles vão ter ao contrário em aceitar o colateral do outro token? Pensa. Eu já percebi... Mas espera, espera, espera. A estratégia dele até não é estúpida. Mas eu acho que o Ramon... Mas a estratégia dele... Talvez, se for esta, que eu estou obviamente a especulamos, seria... Se eu ficar com a... Se eu receber a maior porcentagem que há desta moeda, estás a ver, eu provavelmente vou conseguir controlar o preço. Talvez tenha sido por aí, não sei. Pai, é a única explicação. Que eu aceito... Eu pensei... Se eu fosse uma ex-xergia e aceitasse o colateral de uma moeda que eu não controlo, a única razão que me levaria a aceitar isso é se eu controlasse grande parte dessa play. Porque senão não há grande motivo para eu querer aceitar. Como o Sisi fez com o FTT. Que a Binance tinha, não é? Sim. Sim, sim. Tinha uma... Pá, tinha... Tinha quantos? 10%? O X%? Não sei. Tinha bastante. Era bastante. Era bastante, exato. Uma batelada. Tudo bom. Uma batelada. Eu tenho a ideia que era à volta dos 10%. Pá. Tinha depois das duas zonas ou isto, pão, pão, pá, isso também é bom para mim. Ou se eu quiser dar o rugby, pô, também pode dar jeito. Pois. No futuro. Pois não sei muito. Talvez tenha sido esta a intenção, mas... Não, não. Eu estou a especular mais na intenção do César quando comprou FTT. Ah, certo. É melhor teres lá o dinheiro, sim. Podes tentar mandar aquilo abaixo. Exato. Quando está a ficar muito grande. Mas normalmente é essa a intenção, talvez. E se não conseguias deitar abaixo, ganhas bem dinheiro. Certo. Faz sentido. E ainda em relação ao FTX, o Jesse Powell, o CEO, o antigo CEO da Crack, não consegui decidir qual ele já quer, estava a comentar que... fez uma thread de tweets a explicar como é que funcionava a Cracken. E na parte em que ele explicou como é que funcionava a parte dos margins, pegou naquilo e comentou que, em relação ao FTX, os BCs, ficavam admirados como é que a FTX conseguia fazer tanta coisa com tão pouca gente. E depois chegou à conclusão é que eles estavam a fazer mal, basicamente. Não estavam a usar os recursos que deviam ter usado para fazer as coisas bem. Por isso é que aquilo correu tudo mal. E que as coisas para serem bem feitas, por norma, demoram muito tempo. Faz algum sentido. True. True story, bro. True story, true story. Ou seja, mesmo controle de fundos, etc., a maioria passava pelo SBF. Mais dois ou três executivos e pronto. Não, e era assim uma recena tipo uma folha de Excel. O que eu percebi não havia tipo sistema automatizado que estivesse ali a fazer reports e que alguém fosse verificar. Não era nada assim Quem não cruzou uma fúria de acção Melhor ferramenta Já a todos É isso Mas ouvi dizer que tinha velho o cabos Portanto aquilo até era avançado E para garantir que não há Perdas, leaks Naquela entrevista Ele falava disso No caso do MTGOX Que eles foram esvaziando a carteira Ao longo do tempo de tal forma Que eles nem se tinham apercebido Quase só se aperceberam depois do acto final E o Jesse dizia Na Crack Foi uma das cenas em que eles perderam um boi de tempo E recursos Foi criar sistemas para garantir que não há esse tipo de Pequenas perdas Que são quase imperceptivas Mas que ao longo do tempo Acumula É preferível que o sistema seja criado De forma que quando há esse tipo de perdas Ele pare, é para ver onde é que o problema está Do que Não sei, as coisas demoram um tempo a fazer Do que Não tens alertas de nada Não há informação nenhuma Só percebes que o sistema está a funcionar mal Quando já não há fundos Quando o problema já é E às vezes o pessoal queixa-se que há Exchanges que Em alturas de grande volume Param os levantamentos Ou bloqueiam São esses sistemas em ação Não é fixe Mas é o que é Já agora Se calhar Nem estava a contar de falar disto Mas vocês acham que Este problema que nós temos Nas blue runs todas Que existiram até agora Que é quando há um 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 enchente de volume Já que os enchentes começam a A rebentar e a parar Vai tender a deixar de acontecer Nos próximos Ou é uma coisa Que vamos sempre Na minha opinião Tem tendência a parar Sim Porque a malta que sobrevive a estas merdas É os que têm mais cuidado Portanto Só se forem Exchanges novas Que voltem A ter este tipo de problemas Sim Porque para os que ficam Estes episódios servem Para uma aprendizagem Pelo menos Espero eu Sim Agora se houver novas Exchanges a aparecer Já Pronto Mas lá está Também cada vez Torna-se mais difícil Seja de abrir Um exchange Com tanto volume Ou com este tipo De controles Defeituosos Sim Mas imagina que Aconteça um bocado Realmente um pico muito grande E depois um pico muito baixo Entre os loads Não é Que um site qualquer Seja qual for Exchange Tem entre um bull market E um bear market E tu teres uma infraestrutura Sempre preparada Para um bull run Quando se calhar Metade do tempo Estás em bear market Mais de metade Depois mais de metade Sim Não é muito eficiente As coisas Hoje em dia Estás calmo E sim Mas aquele pico E o pico Normalmente Tipo Quando dás aquele pico Os últimos 10x Estás a ver De uma alta Isso é um espaço De uns meses Talvez No máximo Portanto Até nem é muito tempo Que essa malta Está em criptor Essa malta está em criptor Talvez no máximo 3, 6, 6 As infraestruturas Estão feitas para crescer Quando há essa demanda A partir de se não for um pico Demanda Muito bem Demanda E o meu português Está a ficar Evoluído Está a ficar Interpantil Sim Mas se calhar Nem todas as actions Têm esse tipo De infraestrutura Já Tão flexível Eu diria que Mas devia Que são Que começam a ter Conta a amazônia Que começa a ficar mais cara Mas pronto Pois lá está É tudo a somar E para algumas actions Também Também é um É um bom sinal Se a conta está a ficar mais cara Porque também estou a fazer mais dinheiro Óbvio Mas já A partida Estou com o rico Com a evolução Do tempo Tem uma imaturidade Os problemas vão sendo resolvidos E no futuro Vamos ter menos paragens Acredito que sim Mas pá Até o Facebook Crash Agora Até o Whatsapp Crash Ah sim Sim Eventualmente Acontece não para alguma coisa Mas Não Não há sistemas Crash Tecnológicos Ou problemas tecnológicos Vai sempre haver Agora a questão é Problemas económicos De falhas De Enfim De fundos De sei lá Ah sim De género Sim Mas já estávamos a falar Da parte mais Da infraestrutura Não Sim Eu estava aí por aí Mas ok Já persegui Ok Não E ele também falava Na questão da segurança Não é Ele dizia à Kraken Não sei quantas vezes Mais pequena Que a FTX Tinha 100 pessoas Ou tenho 100 pessoas Na equipa de segurança A FTX tinha 50 Já tinha metade Para tipo Muitos mais clientes Isto para explicar Também o hack Que aconteceu Não há bem Mas percebeu O que é que foi O que é que aconteceu No próximo episódio Fabrocas Tu queres o master Do Ethereum Diz-me Que bloco é que exploras É que tu costumas usar Ou que ferramentas É que costumas usar Para analisar o blockchain Eterascan Apenas Eterascan E pá Mas Eterascan É mais simples Serve para tudo O que é necessário Eu acho que sim E pá Quem quiser ser mais audaz Pode tentar Tentar ir ao O DUN Para correr num ciclo Queries Por exemplo Pá Quem souber Tem que achar Piala essas merda Mas pá Mas não Eterascan Já é mais que suficiente Good enough O utilizador Winter Na SecureTH Fez um Um atleto A pôr vários Block Exploders E as suas diferenças Pá O Eterascan Está em primeiro lugar É o mais Rápido É rápido Popular A maior parte Das pessoas Usa É claramente O mais usado Parece que ele agora Tem uma função Para descodificar Contratos É verdade O Brokers É Pá Eu já vi Já vi Já usei Não usei Não vi uma vez Mas não explorei muito Porque honestamente Tipo Não acho que seja Tão difícil Descodificar os contratos Algumas coisas Às vezes pode ser Mas pronto Mas no geral Pá Um gajo chega lá Mas pronto Mas é bom É bom Tem mais uma ferramenta Para basicamente Para tentar explicar Em layman Termos Digamos assim Em termos leigos Como é que funcionam as coisas Sem fecho Não Se quiseres Assim Rápido Verificar Não é um contrato Certo Sem precisar Pensar muito Sempre tens Tens acesso Tens um acesso Mais promenorizado De como é que o contrato Funciona É possível Teres uma Haver um escrutínio Sim O negativo Que ele me tinha aqui É que A user interface É difícil De navegar Para os justos Que eu dei Não achei Mas Se calhar Para os mais Mais específicos É capaz De ser difícil E Ele diz que Por alguma razão Outra coisa negativa É que o pessoal Que posta links Do Etherscan Às vezes É banido Do Twitter Talvez já não aconteça Com a aula Mas Parece que já foi uma coisa Se calhar Foi o que nós fizemos Com o CryptoCafé PT Vamos dizer lá Alguma coisa Do Etherscan Mas me daram No chocalheiro Outras ferramentas Temos o ETHTX.info Diz que É bom Para mostrar Detalhes As transações E o balanço As contas É mau Porque é lento E E o I Às vezes E os anotrafaces Às vezes bloqueiam Depois temos o Falcon BlockedSec.com Que é rápido Mostra Mostra Bem os balanços E é fixe A mostrar os filtros Diz que é Porreira Ver as contas Fazer Ver as contas Nomear contas Estou a tentar Falar e Travizir ao mesmo tempo Temos o Dashboard.tenderly.co É rápido Também tem Funcionalidade Para mostrar O código Fonte Dos contratos E dá Para simular Transações Parece engraçado Depois desta Liga-liga Toda Vão todos Para a ETHTX.info Facilita-vos a vida Um pouco Toda a gente Utiliza Sim Mas há mais Onde está o REST Há outro Tipo de ferramentas Que eu acho Que podem ser Mais úteis Podem ser Mais úteis Do que Propriamente O EntraScan Que são Portfolio Crackers Tipo Zapper.fi Qual é que há mais? Há a Boeja Agora não estou a lembrar Mas pronto Este é Se calhar O que eu uso mais É o Zapper Mas o teu endereço Dá para fazer Bundles de endereços Dá para fazer Não é Tercecante Também consegues Fazer mais ou menos As mesmas coisas Mas pronto Mas o Zapper Eu acho que é giro Porque Dá logo Uma Uma dashboard visual Tipo Dos tokens na carteira Do que tu tens Em liquidez Tipo O que tens Em stacking Alguns Aquilo ainda não lê Todos Mas uma maioria Já existe lá Portanto Eu acho que é fixo O Zapper.fi É porra Nice Vou deixar-se a mais um Do que está aqui na lista Que parece-me giro Que é o DETH.net Que diz que Tem uma melhor experiência Com o código de fontes Contratos E consegue-se abrir Os contratos Facilmente com o BS Code Nunca andei a olhar Para contratos DETH Ah e se quiserem Um giro Para vocês averiguarem O vosso DGEN Tipo Score É o DGEN Score Basicamente DGEN.score Esse aí é fixo Porque vocês medem Quão DGEN O vosso eixão E o NFT Vai ver as suas Tras Não Basicamente Ligas os endereços E aquilo Tipo Vai-te dando O rating Vai-te sumando Basicamente As merdas DGEN que tu fazes Tipo Rackpools Coisas do género Conta tudo Eu por acaso Eu nem tenho um DGEN Score muito alto Porque não tenho Muitos Rackpools Então dá boa Da pôr-nos Mas não tenho Não tenho assim Tens Não dá Exato Mas dá Naquele site Faz sentido Não é? Um verdadeiro DGEN Tem que estar nos repulsos Então Isso serve Dá para partilhar depois Não é? Dá 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 para partilhar Vamos fazer aqui Um vídeo Aos nossos ouvintes No episódio Do nosso No tweet Do anúncio Do nosso episódio E no momento O vosso score DJ Nós os quatro Também vamos fazer E metemos todos lá E vamos ver Quem é que é mais DJ Para a semana Anunciamos Fica o link Na descrição do episódio Parece-me uma coisa gira Outras coisas Além da TH Tenho aqui duas aplicações Para vos falar Uma é o trocador app Que basicamente Faz uma pesquisa É um agregador Exchange Onde vocês Metem a moeda Que querem trocar Aliás Se calhar A melhor forma de explicar É uma espécie de uniswap Sexes Vocês Podem Podem ter a moeda Que querem Querem trocar E aparece Os cores Sexes Com o melhor rating E se precisa De KYC Ou não A coisa aqui Engraçada É o pessoal Que não quer usar KYC Aparece-se Qual é Que é o sítio Mais barato Onde podem fazer A transação E outra aplicação Que eu vos queria falar Era o Silent.link Que é uma loja Para comprarem Um sim Virtual Com criptomoedas De forma anónima Nice Podem pagar com Bitcoin Lightning Network Ou Moner E tem data? Tem Tem lá Os preços Não, eu digo data Data de Tipo 3G 4G Tem, tem Sim, tem Eu estive a ver Portugal De uma entenda Que podias comprar Qualquer das nossas redes O meu Vodafone Óptimos Ok A questão Eu não tenho Um telemóvel Que tenha sim Mas isso Tinha-me dado Dejeito há uns anos Quando eu andava A querer registrar Uma conta Do Netflix Nos Estados Unidos Agora Esqueci o telemóvel E vi-me aflito Portanto Se andarem à procura De um cartão Sim virtual E quiserem pagar Com criptomoedas De forma anónima Vão ao Silent.link E contem-lhes a vossa experiência Já agora Qualquer aplicação Qualquer destes sets Que eu estou aqui a recomendar Não os testei Portanto Não posso Portanto Se fosse câmbio Para dar o vossa dinheiro A culpa é vossa Não é Não é Não é Conselhamento Mas Se funcionar É fixe Portanto Testem Também Não vão E depois digam Se funcionou Digam-me Se funcionou Ou não É para pôr aqui Na minha lista Falando em Natal Já estamos no Natal O problema da energia E afim isto Diz que já não é um problema tão grande O pessoal anda a meter luzes de Natal O que é que vocês me recomendam? Compre luzes de Natal Ou compre um azique Para minerar Bitcoin E agora já não é um problema O pessoal está sempre com medo De Ai tal Vamos aqui Vamos dar cabo de um ambiente Andamos a gastar muita energia Mas nesta altura As luzes são mais giras Mas por falar as luzes Não Tinha só a dizer Acho que se calhar Aí a diferença está No que é que dás mais valor Se é a Bitcoin Se é o valor sentimental De Natal É uma tradição É uma tradição Não por acaso Temos começado Uma tradição De minerar uma as No Natal Aliás Vamos minerar um bloco Nossa tradição De agora em frente É minerar um bloco de Bitcoin Não é isso Ou de Moner Moner é mais fácil Moner é mais fácil Mas eu vi isto No outro dia Está giro É um aquecedor Minabitcoin Faz 10 taras Por segundo Gasta 1400 watts Há um bocado mais Que um aquecedor convencional Mas também não é muito mais Mas mina Bitcoin E podem pôr isto A minar a solo Sempre podem minar um bloco Esse tipo de projetos É engraçado No sentido Que estás a Nós quando queremos Aquecer a casa A menos que seja Um ar-condicionado O ar-condicionado A partida é mais eficiente É só mais uma prova Que a Bitcoin Vai ser o ouro digital Porque depois o pessoal Vai dizer Ah aquilo só A Bitcoin só ficou aceito Porque tem use cases Fora de coisa Como por exemplo Aquecer as pessoas Vai aquecer a casa É tipo Ai o ouro Só é Só é Porque é útil A indústria Que estúpido Não eu aqui vejo isto Ao contrário O maior byproduct Da mineração É o calor E tu se queres aquecer A tua casa E poderes receber Bitcoin Mas é um bocado Não mas Esta em teoria Não é Ah certo Pronto claro Ter uma zica Para aquecer a casa É mais rapidamente Óbvio Será que é Podes ter na garagem Há malta que tem na garagem E liga A extração Quando diz o calor Se há Se quando diz o calor Podes fazer isso Certo Já viste um azica Fazer barulhos ricos Acho que Já 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 Vamos fazer aqui Um pedido ao nosso Tenho podcast Mete aqui o barulho De um azica Fazer calor A ligar Assim 5 segundos Depois nossos ouvintes Estão em 39 Parece que vai levantar Como os nossos ouvintes acabaram de constatar Isto faz muito arulho Acho que ter um azica Para aquecer a casa Mas este Este que eu pusei aí É o Hitbit.com Pá Sim Serve apenas O objetivo não é Minerar bitcoin É aquecer a casa 42 Há de ser mais silencioso TBAs Pá Que Pá não sei É tanto o arulho Como se calhar O frigorífico Estás a ver Ou um PC Tipo Em idle É aceitável Um ventilador em casa Também faz Um ventilador Se for aqueles óleos Também fica ali O óleo parece a fritar Tipo O barulho faz sempre É isso Curiosidade Estás a ver o preço disso Era Acho que era Mil e tal Dólares Mas eu vou-vos fazer Eu vou-vos fazer Muito a vida Se vocês invés de comprarem Isso Comprarem mil Mil dólares De bitcoin Possivelmente Vou ficar melhor Possivelmente Mas não aquece Mas continuam com o frio Mas continuam com o frio Mas não aquece a casa Vocês têm de esperar uns anos Para depois comprarem Mil e desaquece E agora Se puserem a minar a solo E minarem um bloco São logo 6 mil pesos É verdade É verdade É verdade É assim Eu gosto dessa estratégia Porque é tipo Exato Mas é uma estratégia Que é tipo Mil e tal Para fazer loucura Quando é que isto aconteceu Há algum tempo Houve alguém comendo Um bloco Não foi há muito tempo Com o Raspberry Pi Desculpa E agora no verão Houve um gajo Que me deu assim Com um tipo Um azique Daqueles das primeiras gerações Não acredito No Brasil Olha lá o que foi Isso é lindo Isso deve ser épico Acontece Kiko Diz-me só Quanto este era Acha que se produz Este 10 10 Não faz 10 Imagina faz 10 vezes menos Que um S19 E gasta metade da energia Claro que é Mas é um boé Pouco eficiente Agora não faz barulho Supostamente E pronto É um aquecedor Esse gajo A minerar Isso é tipo loteria Não Isso é pior que loteria De certeza 63 cêntimos Por dia Sem contar com a eletricidade Porque a eletricidade Aqui é É indiferente Já vais gastar na mesma Porque A casa já quer ser a casa Isto demoras Vamos fazer Contar com a 50 cêntimos Demoras 2 mil dias Para voltar a ter O dinheiro De coentá Agora Mas Kiko Diz-me uma coisa Que tu és o gajo De mais de 10 mil Nações Vamos supor Que tu fazia isso E compravás um minerador Qual é que era A tua estratégia Para tentar Melhorar um bloco Tipo Há alguma forma Tu tentares maximizar A probabilidade De conseguir um bloco Quando estás a fazer Solo hash Ah não há muito Não há muito Mas eu preferia Minar Minar do meu próprio node E não usar Uma dessas pools De Solo mining Só porque Fala o hash Já agora Falando Já tenho que fazer Uma coisa Com a pool .xgmr.pt Que é Aquilo A pool é pequenita Há alturas Há meses Que não saem blocos E depois Quando sai Saem os poucos seguidos O que eu tenho que fazer Foi Esperar Que não saísse Nenhum bloco Durante muito tempo E depois Começava a minerar Depois saia 3 a 4 blocos seguidos E eu ia Minar para outra pool Para tentar rentabilizar Isto é a conclusão Que não É igual Ao final de muito tempo Vai dar ao mesmo É porque o tempo Que tu não estás a minerar Na pool .xgmr.pt Não estão a contar Ashes para ti E essas ashes Estão a ir para outros Que depois Quando for para dividir A reward Do próximo bloco Quando sair Não contam para ti Tipo Nisso as pools Trabalharam É uma lã Para não se lixarem Não é as pools É a forma como Por favor Que funciona Não Aqui é o PPL É o PPL E a ANS Depende Se fosse Paper Share O PPS Que é um dos sistemas Mais usados Já dava para Avantajares um pouco Sim Não É igual Em Paper Share É igual Porque tu Ganhas por share Estejas em pools Estiveres Vais receber o mesmo É irrelevante Em PPL E ANS Só que Em PPS O que acontece Imagina que a pool Encontra muitos blocos O gajo da pool Pode ganhar Boa dinheiro Ele está a pagar Os miners Sempre igual Independentemente De encontrar blocos Ou não Em PPL E ANS Tu o que fazes É que o operador Da pool Divido contigo A sorte e o azar Tipo Se sair um bloco Tu ganhas Se não sair Pá Perdem os dois E acaba por ser O sistema mais usado Porque acaba por ser O mais justo A maioria das pools PPS Estouram Mas só se verem Mesmo muito Aos de rate Porque há ali Uma altura de azar Em que tu estás A pagar a malta E não estás A receber nada Que vais Estourar Mas portanto Se fosse para minerar A solo Pá Minem no vosso nudo Não pagam fees Tenho aqui uma coisa Por falar de nós Mas posso falar Mais à frente Querem falar do Replace by fee Parece que O bitcoin Vai meter o Replace by fee Por default Por defeito O que ainda não era uma coisa No próximo release Eu pensei que já tinha sido Afinal ainda não foi O Replace by fee É aquela funcionalidade Que vos permite Quando Fazem uma transação E ela não é logo aceita Vocês voltarem a pegar Na mesma transação E aumentarem A taxa Para que ela seja aceita Mais rapidamente A grande A grande polémica A grande polémica A grande polémica com o Replace by fee É que Como estávamos a bocada A falar em off As transações Com zero confirmações Deixaram de ser Deixam de serem aceito De ser confiáveis Deixam de ser confiáveis Deixam de ser confiáveis Sim Porque basicamente Podem ser de algum sucesso Se é o Replace by fee Que tu envias uma transação E mesmo que envias Outra transação A partir da primeira A ser vista pelos nós É que vai ser aceito Com o Replace by fee A transação que é aceita pelos nós É que tiveram Uma taxa maior Não é que foi a mim nada No fim Não é É que tiver a taxa maior Porque os mineradores Vão a taxa maior Sim Mas é uma dúvida que eu tenho Só podes mesmo Alterar a fee Não podes alterar Mais nada Com tanto Ou isso É só a fee É só a fee Sim É gostar Que podes fazer Uma transação concorrente Para ti E meter em uma função Exatamente Podes usar o mesmo output Noutra transação Que nem não foi gasto No fundo é um double spend Exato E fazes um double spend À tua transação Esse é que é o problema Sim E depois a pessoa Que está à espera Dos fundos E vê A confirmação Vê a transação Com zero confirmações E depois deixa de haver E fica sem dinheiro Chapéu Sim Porque No fundo A transação Nunca é confirmada E tu já confirmaste Do teu lado Certo Podes aceitá-lo Porque a maior parte Do pessoal hoje em dia Ainda faz Quando é para valores pequenos Como é evidente Quando é valores maiores Começamos a dar pelo menos Uma confirmação Sim Mas depois Também para valores pequenos Vai tudo para lightning Por isso o problema Desaparece Acho que no fundo É o que vai acontecer O argumento Portanto Há aqui dois campos De malta Isto tem sido Uma discussão acesa Na mailing list E há dois campos Que é A malta que considera Que o status quo Como está agora Que é É o que deve ficar Ou seja Deve continuar a ser Optiando Sim Opcional Deve continuar a ser Opcional A utilizarem Transações com Replace by Fee O que sugerem Ou Não como justificação É que o mercado Já está habituado A transações De zero conf E que já há vários Negócios À volta De aceitar E modelar O risco De aceitar Zero conf Transactions E que A Lightning Network Ainda não é Uma solução Robusta Para Poder Substituir A aceitação De transações Com zero confirmações São esses Os dois argumentos Os dois argumentos E depois O outro campo Que é As transações Zero conf Sempre foram Um risco Literalmente Sempre Sim Sempre foram Um risco Mesmo Antes de haver Essa flag RBF Já era um risco Porque não tinhas A garantia De que o minerador Ia minerar A transação Que visse primeiro Na rede E então Dado que sempre Foram um risco Não vale a pena Estar a jogar Com a probabilidade De ser ou não Detetada Uma transação Com Replace by Fee Estou aqui a pensar O Replace by Fee Não muda nada Na parte Do double spend Porque se tu fizeres Uma transação Diferente Vais fazer com uma Fee Diferente Não precisas Do Replace by Fee Para nada É indiferente Nesse caso Mas só consegues Fazer isso Se fizeres a flag Do Replace by Fee Quando envias A transação E neste momento Essa flag Vem por default Desligada Mas espera lá Voltamos atrás Imagina que neste momento Faço as transações Envio um bitcoin Para o Reclas Com uma Fee Baixa E depois Logo a seguir Envio uma bitcoin Para o Kiko Com uma Fee Maior Ao mesmo tempo Eu recebo O Reclas Exatamente É isso O Replace by Fee Não precisa De ir para nada Existem duas transações Na rede O minerador Vai minerar A mais rentada Sim Mas o Diria assim A cena de Explorar isto É Comerciantes Que aceitem A Euroconf Imagina Tu fazes Uma transação Com uma Fee Muito baixa E quem aceita A ZeroConf Está a olhar para a Mempool Ver a transação E vai Ok Está tudo ok E tu a seguir Aliás Nem precisas fazer nada Tu se nunca aumentares A Fee Ou se ainda baixares Mais a Fee Aquela transação Vai ficar ali para sempre E nunca vai ficar Nunca vai ser confirmada O comerciante Do seu lado Já deu o ok E se for preciso Já tem de enviar o produto Mas ainda não recebeu o bitcoin E nunca vai receber Mas o que eu estava aqui a dizer Que o Replace by Fee Nesse caso Um Não Não Ajuda Não o comerciante Mas a pessoa Que enviou Os mineradores Estão a ver Sim Os comerciantes As pessoas estão a comprar Não é? Tu fazes uma transação E aí Já estou a ver Já estou a ver um ponto E aumentas a Fee E vai ser Já estou a ver um ponto De ruptura Talvez Na Lightning Network Quando existe um Um Uma quebra Na Na Multisig Em que alguém Quero reverter os fundos Aí o Replace by Fee É capaz de fazer sentido Que tu queres garantir Que recebes a transação Sim Por exemplo Não Mas está Por muitos motivos Mas já aconteceu Toda a gente Tu envias uma transação E a Fee era baixa E ela fica apresenta Na mempool E tu às vezes Não queres esperar No caso do Bitcoin Pode ser Horas Dias Sim Mas podes sempre Fazer mesmo a transação Com uma Fee maior Não precisas de fazer Replace do Fee da anterior Não Mas É mais fácil Podes fazer Mas aí chama-se Acho que o que tu estás A querer dizer É o que se chamava De Child Pace for Parent Que é Fazes uma nova transação Exato Para forçar a anterior Exato Estás a ver Forçar a anterior não É para De precar a anterior Dizer que me queres a anterior E que queres uma nova Fazes uma nova Lá está Eu Não tinha pensado Mas o Replace vai vir É que Não fazes a outra Fazes a mesma Tu aumentas a Fee Sim, sim, sim E os Miners à partida O que eu estou a tentar dizer O que eu estou a tentar dizer É que Podes fazer Podes ir pelo lado Pelo outro Dar a outra volta E o resultado é o mesmo Sim Sim Mas podes não ter os Outputs Para gastar Não Mas tens Outputs A transação não foi aceita É só o teu cliente Deixar-te fazer uma assinatura nova Ok Lá está Até tenho que ir investigar Agora estou Estou aqui Tu estás do lado Dos que dizem que Não devíamos fazer nada Deixar estar Que está bem Mas eu também Eu também já uso Um pouco de Bitcoin Também já nem me sinto Moralmente Não é isso Eu acho que Isto Prende-se com pequenas Transações Que nunca vão acontecer Na lei E então É uma não questão No fundo Acho que Tipo Quem for pagar 10 euros Ou é uma questão A curta prazo Enfim Eu sinceramente Ainda está Lá está Está por demonstrar Ou por provar Que só porque isso Fica ativo Que há mais Transações Que vão Utilizar Replace by fee Ou melhor Que vão Vão ter Possível de abusar Não Que vão abusar De replace by fee Porque Ter Vão estar todas assinaladas Com replace by fee A questão aqui É que É se isso Leva Ao maior abuso De replace by fee Óbvio que não Porque quem já quer abusar O pode fazê-lo agora Exato Não é porque nem por efeito Mas aí A crítica Ou a justificação Por parte Dos negócios Que aceitam Zero Conf É que Eles só aceitam Zero Conf Se não tiver A flag da RBF Claro Ah ok Óbvio Claro Vamos a ver Óbvio Ou seja Se tiver a flag da RBF Neste momento Já é exclusivo Ok Já é motivo de exclusão Ah ok Mas aí Continuar a não ser Continuar a não ser Uma garantia Com respeito de transação Não mas Mas é que de repente Eles vão começar A ter web de clientes Agora que eu estou a perceber o problema Vão começar a ter clientes A dizer Pá eu Fazia transações Eu tinha problema E agora as minhas Nunca são aceitas O que é que se passa Eles só atualizaram o cliente Se atualizarem o cliente De repente Porque o cliente Não aceita a RBF E de repente Todas vão estar A flagadas Sim mas Neste caso Os mercantes Os vendedores Vão ter que se adaptar Como acontece sempre Vão ter Das duas Uma Ou começar a aceitar Com isso Ou não aceitar Zero de confe todo Bom é usar lightning Certo E o problema Desaparece E evapora Até porque não faz sentido Sim mas A cena é essa É que neste momento Como o lightning Ainda não é uma solução Completamente Testada E provada E em condições Ainda há muitas Muitas empresas Pelo menos Que ainda promovem Os pagamentos On-chain Em vez de Em lightning E muitas das vezes As empresas Trabalham em ambos Os canais Seja em lightning Seja on-chain Mas Assumem Quem paga a taxa Quem envia Ou tem os dois Exato Ou tem os dois Não mas o que eu quero dizer É que continuam A preferir fazer o negócio On-chain E se calhar também É onde está mais 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 gente Não há lightning Da trabalho Não ainda não há Se calhar assim Tanta utilização Tipo Não pede Da trabalho Teres um canal aberto Pois É preciso Alguém ter Fundos Falando de atualizações Queres falar Do Serafis Kiko Opá Posso falar Mas eu não estou Assim tão por dentro Eu só sei As coisas boas Que tem Mas depois também Já comecei Eu ia dizer que tem Algumas mais E sinceramente O Serafis Para os nossos Ouvidos que não conhecem Vai ser É um protocolo Que está a ser desenvolvido Pelo Moner Vai aumentar A privacidade Do Moner E vai deprecar Tudo o que Vinha Do Criptonote Que é o protocolo Que está a ser usado Neste momento Basicamente A vantagem Mais Mais visível É que neste momento São usados Cerca de 15 decoys 15 Transações falsas Para fazer mix Com a nossa A nossa transação Fica escondida No meio de 15 Com Serafis Vamos usar O mesmo espaço De Ao usar o mesmo espaço De disco E mais ou menos O mesmo tempo De transação Vai ser possível Ter cerca de 100 decoys O que é brutal Essa é a melhor Sem dúvida É o grande ganho Disto tudo Outra coisa É a Viewkey Que vai Neste momento A Viewkey De Monero Que é a chave Que nós podemos partilhar Para ver O balanço Da carteira Ver as transações Que são recebidas Só permite Ver as transações Que são recebidas Não permite ver As transações Que são enviadas A Nova Viewkey Vai permitir ver As duas Também é engraçado E vai possibilitar Ter carteiras Chamadas Light Wallet As carteiras Mais 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 eficazes Outra coisa Que isto vai obrigar É que Como o protocolo Vai ser completamente Diferentas Os endereços Também vão ser Diferentes E não são compatíveis Não são compatíveis Vamos ter endereços Completamente novos O que por um lado É fixe Porque neste momento Já existem Três tipos de endereços Em Moner E com esta atualização O objetivo é ficar-se Novamente só com um Vamos passar a ter Só um endereço Começa por XMR1 Tem 181 caracteres E é tudo Em letra pequena Ou num Base 64 E agir Sim, mas Vamos aumentar o standard Mas continuas a ter Sub-adreços Não? Tens sub-adreços A questão é que Não há diferenças Neste momento O endereço principal Começa por 4 Os sub-adreços Começam todos por 8 A partir desta atualização Começa a passar Tudo para o mesmo É giro Outra Eu só acho Sim, eu só achei que Estar a mudar Os endereços todos É chato Para caralho É pá, é Para mim como utilizador Não é muito Não é? Mas para quem já tiver Negócios E pá, por exemplo Até as pools E tal É um bocado chato Sim, sim, sim Vai ser um Bota isto É uma atualização Que não sabemos Quero como é que ela vai estar Claro E depois, por exemplo O que é que acontece À minha wallet Tipo Que eu Amanhã abro a wallet Depois do fork E o meu interesse mudou Ou tenho que enviar os fundos Para a wallet nova Eu diria que neste fork Normalmente existe um período De um dia De um Meia dúzia de blocos Para mudar o protocolo Eu diria que este aqui Vai precisar de algum tempo Para haver tempo de migração Pois No menos uns 6 meses Acho que não há discussão Sobre isso Mas pá, certamente Eu acho tudo excelente Menos isto E isto, tipo É suficientemente chato Para eu ficar com um bocado Com o pé atrás E depois também É uma alteração tão grande Que eu tenho Bé de medo De que alguma coisa Vai quebrar Vai correr mal Sim Vamos ter o owner A implementar isto antes De certeza Sim Só mais uma future Uma novidade muito fixe Que é Neste momento Para criar sub-adresses Tens que ter acesso A Viewkey O que é chato Porque se eu der a Viewkey A alguém Ele vai conseguir ver Os endereços Vai conseguir ver As transações Que são servidas Na minha carteira Com o Seraphis Vai ser possível Vai existir Uma chave Apenas para gerar endereços Ou seja Eu posso pegar Na minha chave Dou o endereço Aqui Que ele gera endereços Da minha carteira Sem saber os fundos Que estão na minha carteira Além disto Há mais coisas Vou só falar Em mais uma E depois Quando tiver mais conhecimento E mais Mais opinião De causa Falo do resto Que é O Bulletproof Que é Que é usado Para encriptar As quantias Na transação Nós em Moner Já usamos O Bulletproof Mais Que faz com que A transação Seja 26% Mais pequena Do que era Antes disso Neste momento Já estamos a falar Do Bulletproof Mais Mais Que vai encurtar A transação Em 26% Tecnicidades Mas É muito É mais barato É mais barato Exatamente É isso mesmo Eu cheguei lá Não e também Lendo 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 E também Ficou dizer Que se aumenta O Ring Size Sem se Fazer Transações Mais pesadas Acho que até São mais Mais pequenas Foi logo o primeiro Ponto O Ring Size É o Decoy Não é? Os Decoy Gosto muito Gosto muito Da cena Pá Porquê que chamam Porquê que chamam Eu percebo Porquê que querem chamar Rings Mas é muito mais Tipo A cena de Decoy É muito mais clara É muito mais ouro Epá É É o nome Oficial Do método De interpretação Não Eu já percebi Mas és tu É só por isso Sim Sim Não Estava só Complementar Não Já tentaram Dar-lhe outro nome Não és o primeiro A pensar nisso Não Isso é Cring Não tem nada a ver Com os decoys Tipo Tu percebes Mas tipo Eu nem sei Porquê que percebe Porquê que um gajo percebe Porquê que um gajo Até percebe Não sei porquê Não percebo Porquê que eu percebo Porque acompanhaste a evolução Não A Ring Se calhar Leva-te para uma cena Tipo Onion Tipo Onion Não Uma cena tipo Por camadas Talvez Talvez Mas mesmo assim Acho que Eu sinceramente Eu percebo Porque lembro-me Lembro-me De algo mal Em que me apresentaram Uma cena em anel Vocês lembram-se tantos Quando as redes Eram feitas Com cabo crucial Já ninguém Eu sou Eu sou Mas lembro-me Eu sou Tipo é Basicamente Mas não Não mexia com isso E não lembro-me E ainda fiz Juntas de cabos Com o axial É que as redes Eram em cabo crucial Eram redes de anel Não é Kiko? E basicamente O anel Tinha que estar feito Se cobrasses O anel A radia é tudo A baixa Tinha que estar tudo ligado Sim É isso E só Só para acabar Mesmo com o monero Estamos a chegar Na sua hora No próximo dia 15 De monero Vai existir Uma monero run Mais uma Que é o pessoal Supostamente Tem que tirar os moneros Todos das exchanges Que é para tentarmos Mandar mais uma exchange À falência Supostamente Ou para pelo menos Obrigá-los a fazer Um premium Para o pessoal Voltar a depositar Lá moedas Ele usa o digital Asset trap Por participar Na monero run Opa Nós participamos Na monero run Diariamente Porque nós promovemos A self custody Todos os dias Muito bem Pronto Impecável Usem a lusa digital Asset para comprar monero Porque vocês Custudem os vossos fundos Não é nada É verdade Bom slogan Exatamente Eu sou Eu sou Na lusa Não há Não há possibilidade Pelo menos por enquanto Vocês perderem os vossos fundos Porque O estádio não existe Eu sou o Rick Lashler Rick Paul A história existe Mas não é por default Não é por default É só o pedido do cliente E fica-me lá Fica-me lá com os fundos Fica-me lá com os fundos Não quero ter isto Não quero Eu depois engano Não quero ter a bitcoin Eu apago isto Dei de fora Eu pago o bitcoin Mas eu engano Leve aqui problemas Um dia apanhar Com o computador E fixei o bitcoin Um dia apanhar Um vírus Mas vale enganarem-se para vocês Que assim Desculpados são vocês Está certo Basicamente Não é quem me queixar Só para acabar Vocês viram Que o Craig Wright Está a tentar processar a Kraken Ah é? Não Porquê? Não Ele o que é que faz Mais além de processar a gente? Basicamente Porque a Kraken Está a usar o símbolo BTC para bitcoin Ah Não pode Não pode Não pode E a Kraken respondeu A dizer que o próprio Craig Wright Tem BTCs na conta dele A Kraken A Kraken É só o giro É isso Mas claro Obrigado Por nos acompanharem Mais um episódio Não se esqueçam De nos seguir no twitter Que estamos a precisar de seguidores Que queremos chegar novamente Aos nossos 500 mil Exatamente Mas era um milhão Olha que eu acho que era um milhão já Era um milhão pá Não sei Pagaram o contato há tanto tempo Estava a achar tão rápido Estava a achar tão rápido Se tiverem um telemóvel avariado E precisarem de o arranjar Não se esqueçam de contactar O nosso amigo Rui E se tiverem um negócio Que aceitem bitcoins Digam-nos Que Nós fazemos publicidade a isso Só porque vocês aceitam Bitcoins e outras moedas Não é só bitcoin E se vocês não quiserem Imaginem que vocês têm Pá Boé da bitcoins Outras criptomodas E dizem Pá Eu não quero mais isto Eu não quero Falem connosco A gente ajuda Sim Tem os endereços Para o criptocafé.pete Despejem lá O endereço para doar Despejem lá Manda Mandem para aqueles Em vez de mandarem para o 00 Mandem para aqueles Aqueles têm Exato Exato Temos 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 de tentar puxar por isso Quando não houvesse Um projeto que quisesse Um endereço para doar Dá-nos o nosso Pensar nisso Vai ser o nosso próximo projeto Pois Obrigado por terem desse lado E até para a semana E não se esqueçam De nos seguir na vossa Plataforma favorita Seja ela Qualquer podcatcher Spotify Youtube Ou Library Entrem na nossa Comunidade crescente No Telegram Ou sigam-nos no Twitter Em CryptoCafePT E partilhem este episódio Com os vossos amigos Até para a semana Ass Eleven Basa ração PortoCafePT